E hoje eu quero mostrar aqui para vocês quais são os dois melhores gravadores de tela que existe para o nosso sistema Android. Eu vasculhei aqui a internet para poder achar o melhor, né? E aí eu achei dois, um mais focado em tutoriais e um focado em games que tem até uma função exclusiva, então fica comigo até o final, né? Para você ver essa função e também o mais leve para você gravar tutoriais que consegue gravar a tela, consegue gravar você com a câmera frontal e a tela também e fiz o teste também nos dois que grava games tranquilamente. Então vem comigo, vou contar com like, deixa o like e comenta se você usa algum desses dois ou usa um diferente, quem sabe eu trago aqui no canal e cito o seu nome aqui no canal também. Vamos lá então, começando aqui pelo primeiro, que é o ADV gravador de tela. Esse app realmente é o melhor, é o mais leve, serve para você gravar jogos, serve para você gravar tela, também até a câmera frontal como se fosse webcam e tem algumas coisas que chamam atenção, ele não pede muitas permissões e é muito leve. E ao fazer a instalação você vai ver que ele é bem pequeno e leve, né? não tem propagandas e você entrando, né? Você vai dar permissão quando você apertar aqui no mais, né? Vai pedir a sua permissão e pronto, já vai estar funcionando. Aqui em cima nos três pontinhos, temos as configurações, uma coisa particular que eu faço é opções do botão mágico e desativar para o botão não aparecer durante a gravação. Mais para baixo, né? tem aqui a resolução. Para você que tem um smartphone mais simples, pode usar 720. Para você que tem um smartphone melhor, deixa em 1080p. Aqui em vídeo você não mexe, deixa automático. No fps, se for possível, né? 60 fps. Se for um smartphone mais simples, deixa em 30 fps. Deixa a orientação no automático e ao virar a tela ele vai continuar gravando para você automaticamente, né? Na vertical e horizontal. Também na gravação aqui de som, você pode escolher sem som, apenas um microfone ou som interno. A partir aqui do Android 10. E uma coisa que dá para você fazer é usar a câmera, tanto frontal, quanto aí a sua câmera traseira. E você pode aqui, ó, mexer na transparência, também no tamanho e escolher a câmera aqui em cima também. Para você que não quer usar, é só desativar a chave aqui. Também por último tem a pasta de destino que você pode optar pelo cartão ou pela memória interna aqui também. Depois para você gravar é só apertar aqui embaixo no mais e vamos ter esse botãozinho aqui no canto. Apertou, aperta na bolinha, pronto. Vai começar a gravar para você. Seja em jogos, né? Você pode tombar a tela aqui, que ele vai funcionar automaticamente para jogos também, ó. E esse próximo e segundo da nossa lista é para você que quer gravar games, né? Tem mais funções e uma função exclusiva, principalmente para gravar games. Então vem comigo. Ele se chama Clip, né? O Clip também é totalmente grátis. Ele não é pesado, também não tem anúncio. A única coisa que me chamou atenção é que ele pede algumas permissões a mais, né? Para poder funcionar. Na tela inicial, temos aqui um botão embaixo e temos aqui o Start Record, que apertando dá para você escolher aqui a resolução e escolhendo aqui, ó, em Custom, dá para você colocar 1080p, 60fps, ou como eu disse, de acordo com o seu smartphone, colocar numa resolução mais baixa. E temos também aqui o áudio, que é o diferencial que você pode colocar, né? O microfone, o áudio interno e também o microfone ao mesmo tempo, né? No ADV temos apenas mudo, microfone e o áudio do jogo, né? Aqui temos essa opção a mais e dá para você customizar. Também tem a opção aqui de câmera, né? Overlay. Também tem essa opção aqui de configurações, que dá para você mexer aqui no local, onde você quer que vai salvar o seu vídeo, que é a mesma pasta de móveis no armazenamento interno. Temos a opção de ícone flutuante, também durante a gravação, que eu desativo aqui. Para funcionar, você tem que dar essas permissões aqui embaixo, né? E depois, voltando, tem uma permissão aqui de áudio na tela inicial. Depois é simples para poder gravar, podemos apertar aqui no botão embaixo, Start Record, tem também como gravar em live, né? E aqui em cima, para você poder gravar um jogo normalmente aí. Então Start aqui em cima e Launcher Record aqui embaixo, Continuar, Continuar e vai começar. E ao iniciar agora, vai começar a gravar para a gente. E é só sair e começar a gravar o seu game aí. Tá, então o que é de melhor para você gravar a tela do seu smartphone? Vou contar com like, é muito importante. E mais importante é você participar, comentar aqui embaixo qual é o app que você usa para poder gravar a tela, né? Qual é o app que você mais gostou? Comenta aqui embaixo que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.